Oi gente sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa do povo começando a partir de agora pra você que acompanha através das ondas amigas da Rádio Teresópolis em AM 1510 pra você que está acompanhando através do aplicativo da Rádio Teresópolis não é isso? Pra você que está aí ligado com a gente na Tere TV cada 11 no canal do YouTube da Tere TV ou pra galera que acompanha a gente no Facebook ao vivo tô chegando e cheio de saudade rapaz que saudade que eu estava de todos vocês não é a gente passa a semana inteira conversando batendo papo debatendo aí sobre vários assuntos o final de semana demora passar e aí eu fico aguardando ansiosamente a chegada da segunda-feira pra que a gente possa falar sobre Teresópolis falar sobre todas as questões que estão sendo levantadas e discutidas pelo mundo aqui vai um beijo beijão bem gostoso na família Teresopolitana pra você vovó pra você vovô aquele carinho aquele abraço aquele cheiro é coisa boa mandar um beijo aí pra todo mundo que acompanha a gente na cidade ou no interior a galera do segundo do terceiro distrito aquele abraço pra você que acompanha fora do município de Teresópolis obrigado pela companhia de todos vocês deixando a partir de agora o nosso WhatsApp que é o dois meia quatro três cinco 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 esse é o nosso WhatsApp pra você poder mandar a sua mensagem deixa o teu nome o teu bairro e compartilha o programa do povo aí gente compartilha o programa do povo para que seus amigos e amigas também possam assistir junto com a gente chamar um beijo aqui ó tem uma galera participando com a gente ó Zé Vicente aquele abraço meu amigo Marcelo Mitigieri Roselene da Silva Alaide Furuia isso Furuia Roseli Adalberto Donesli Juliana Fernandes um beijo Ju um beijo Sueli um beijo Marina aquela galera toda acompanhando a gente valeu valeu a Ju Fernandes beijão Ju obrigado pela companhia bom o programa do povo você sabe aqui você fala que você participa faz a sua reclamação e a sua denúncia participa com a gente você que viu aí aglomerações no seu bairro você que viu algo de errado pode participar você tem algo a dizer fale aqui no programa como por exemplo na semana passada uma amiga pediu ajuda porque uma parente dela né uma senhora tomou a primeira dose não tinha tomado a segunda ainda ela é acamada e a gente conseguiu através aí do SAD né que eles fossem vacinar a gente tá aqui para tentar ajudar de alguma forma e no programa de hoje a enquete do dia eita coisa boa presta atenção a enquete do dia vai fazer aqui um questionamento você que está ouvindo a rádio você que está acompanhando a TV compartilhe o programa aí porque eu quero saber a opinião da galera olha lá em Israel Israel né é a partir de ontem desde ontem domingo dia é do ontem foi dia 18 ontem ontem foi 18 né em Israel presta atenção Israel suspendeu obrigatoriedade de máscaras ao ar livre neste domingo olha que notícia boa gente isso mesmo o país foi um dos primeiros do mundo a impor a obrigatoriedade da máscara mas agora que já vacinou mais da metade da sua população suspendeu a medida o uso de máscara ao ar livre deixará de ser obrigatório em Israel país que apostou fortemente na vacinação em massa da sua população para lutar contra o coronavírus informaram e as autoridades em Israel né ao ar livre não é mais obrigado a usar máscara isso já é é consequência da vacinação para você tá acompanhando o programa do povo para você que tá ligado com a gente curtindo aí a nossa programação você vai participar com a gente pelo WhatsApp e também pelo Facebook na tua opinião você tá ligado com a gente você responsabiliza o que tá acontecendo hoje no Brasil no estado do Rio e em Teresópolis os nossos políticos porque infelizmente em outros países em outros locais você vê governantes seja ele de qual o que a sua esfera for presidente primeiro-ministro o parlamento não importa tomar em atitudes eficaz em Israel por exemplo vacinação em massa estão trabalhando lá arduamente para vacinar todos na tua opinião políticos são os responsáveis porque se houvesse uma preocupação maior por parte dos nossos políticos tanto no quesito tanto no quesito de combater o covid como também fiscalizar os irresponsáveis nós não estaríamos neste ponto ponto este no qual nós chegamos a tua opinião é importante porque muitas pessoas querem saber você concorda que se estamos no ponto que nós estamos chegamos até aqui a culpa é dos governantes bom eu já dou a minha opinião e acho que boa parte da culpa são das pessoas irresponsáveis são dos inconsequentes que ficam lotando praças lotando bares lotando restaurantes pizzarias e por aí vai principalmente a molecada que no domingo à tarde e noite ó chapando em vários bairros e ó aglomerando e ontem eu vi a fiscalização chegar em bom cesso por volta das oito e meia da noite mas eu quero saber a tua opinião você que tá acompanhando programa do povo em Israel por causa de medidas tomadas por parte dos governantes uma vacinação em massa os cuidados ao combate do covid desde ontem não é mais obrigatório o uso da máscara você responsabiliza os políticos e a população e a população e a população qual é a parcela de culpa do povo participe com a gente no WhatsApp dois meia quatro três cinco 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 ou no Facebook é a enquete do dia a Rosilene da Silva Canto Luciano muito triste aqui no bairro do golfe teve festa com um aglomeração triste em gente o desrespeito por parte de alguns Rosi um beijo para você Avanusa Lima tá ligada com a gente a galera chegando no programa ao vivo curte a gente comenta e compartilha na tua opinião em os políticos são os maiores responsáveis é pela propagação do vírus e por não conter com fiscalizações sérias e atitudes severas tomadas contra o alto risco que tem acontecido participa com a gente José Pereira também tá ligado a Sueli Barros oi Luciano que Deus te abençoe boa semana pra você a família a galera do meu dom hein Regina Beatrix Oi Luciano Oi Regina Juliana Viana Oi Lu Oi Oi Ju um beijo pra você Adriana Rodrigues Oi Adriana Rodrigues Oi gostaria de pedir a sua ajuda pois meu marido perdeu a cadeira com todos os documentos vamos lá gente Adriana pedindo ajuda aqui para o marido o o Bruno Rodrigues Oliveira o Bruno Rodrigues Oliveira perdeu todos os documentos se você encontrou ou sabe que se você encontrou entre em contato com o seguinte WhatsApp nove meia meia onze trinta e nove oitenta nove meia meia onze trinta e nove oitenta Adriana um beijo para você um abraço para o Bruno boa sorte Fabiana Santos Fátima Santos bom trabalho obrigado Fátima Kátia Carvalho Luciano ótimo dia para você é a Kátia do Rosário obrigado Kátia Dilceia Vaz da Silva Oi Luciano obrigado aí pela participação Rosilene da Silva responde são sim responsável e também a falta de fiscalização e as pessoas também são tá certo e aí eu tô perguntando na tua opinião os políticos os nossos governantes são os responsáveis pela propagação do vírus sim ou não com atitudes demoradas com a falta de atitudes com a falta de fiscalização em Israel por exemplo ó é liberado desde ontem não não precisa mais usar a máscara em não precisa mais usar a máscara é complicado né é difícil aí a gente fica triste muita gente vai falar mas no céu você tá falando de Israel é outro mundo mas gente é eu eu tenho que pensar no nosso Brasil né será que as pessoas são tão diferentes assim os políticos são tão diferentes assim aí é de causar vergonha daqui a pouquinho nós vamos a mais a mais é respostas aqui na enquete vamos a notícia o programa do povo segue vamos a informação pra você tá aí acompanhando o nosso programa girando girando com a notícia vamos a mais uma informação compartilha o programa aí pra que a gente possa trazer notícias pra você que acompanha a gente olha aí ontem ontem graças a Deus né chegaram mais lotes mais um lote da vacina graças a Deus né isso é bom demais tá aí é ótima notícia na manhã deste domingo Terezópolis recebeu um é um lote de vacinas contra covid-19 de primeira dose são duas mil oitocentas e doses olha aí olha aí gente doses de AstraZeneca Oxford para ampliar a vacinação de idosos e quatrocentas e trinta doses de coronavac para vacinação das forças de segurança e trabalhadores da saúde também foram enviadas duas mil e setenta doses são as segunda doses da coronavac para completar a imunização programada para idosos e trabalhadores da saúde boa chegaram chegaram em Terezópolis e em todo o estado em Terezópolis chegou então dose da Oxford AstraZeneca que vai vacinar os idosos né os idosos é de sessenta e quatro e sessenta e três anos chegaram também doses da coronavac isso é legal e a gente vai falar sobre vacina já que estamos falando sobre vacina pra você que tá acompanhando aí o programa do povo deixa eu trazer aqui a informação para você sobre a vacinação de idosos compartilha aí o programa compartilha aí o programa gente e vai responder a enquete Israel liberou desde ontem o uso da máscara em ambiente aberto é já evoluindo para sair da pandemia já que lá se preocuparam em vacinação em massa e lá se preocuparam também em fiscalizar os governos e responsáveis lá os governantes tomaram aí né decisões que muitas das vezes são antipáticas mas está resolvendo já no Brasil a coisa não anda é briga política é presidente que fala uma coisa governadores que falam outra o que tem de político para se meter nesse país é um absurdo aqui aqui eu não sei quem é que manda nesse país eu não sei quem é que manda se é o vereador do município se é o prefeito é do município se é o juiz né é da comarca municipal eu não sei se são os deputados estaduais os deputados os governadores eu não sei quem que manda nesse país não sei se são os deputados é o deputado federal não sei eu não sei se são os ministros do STF né eles que determinam mandam prender aí o juiz prende o ministro manda soltar aí o presidente dá uma ordem aí a ordem não é respeitada e aí eu não sei mais quem é que manda nesse país eita bagunça né mas participa na tua opinião a responsabilidade é realmente do político na falta de fiscalização e de atitudes tomadas contra a propagação do vírus participa com a gente compartilha aí e dê a tua opinião e a população e a parcela de culpa da população que que você acha um boa boa vamos aqui boa notícia avisa pra geral que nesta terça-feira dia 20 de abril terça-feira 20 de abril quem tem 64 anos ou mais e não tomou ainda quem tem 64 anos vai tomar a primeira dose da vacina graças a deus em atenção vovô vovó atenção galera aí 64 64 anos vacina é legal né é bacana bacana legal aí a vacinação para 64 anos agora quem tem 63 anos toma na quarta-feira dia 21 de abril então presta atenção teremos vacina na terça para idosos com 64 anos vacina na quarta para idosos com 63 anos bacana de nove da manhã às três horas da tarde nos mesmos locais secretaria municipal de saúde na tijuca ok é em persegueiros em frente ao psf tá bom e também em bom sucesso em frente à unidade básica de saúde leve lá comprovante residência cartão do SUS se tiver leve RG e CPF bacana bom bom é a vacina chegando é o povo sendo vacinado tá devagar né gente a a de se falar isso tá devagar mas pelo menos estamos é progredindo lentamente mas estamos progredindo vamos girando girando com a opinião da galera aqui no programa o povo fala programa do povo o povo fala dessa opinião vamos lá cadê cadê aqui olha só eu parei a onde arroz eu respondi a juliana também é cadê cadê juliana botou com toda certeza a maior culpa são dos políticos maria da glória alves oi luciano josé carlos lopes na verdade todos têm um pouco de culpa é a posse na escuta valeu viu uma oliveira medeiros é a vilma do imbiú ligada com a gente é jadson boreto juliana vargem grande tá lotado de turistas os condomínios e hotel cada né complicado barreira sanitária os fiscais a guarda municipal efetiva é muito pequeno gente muito pequeno o horário da fiscalização é só no horário comercial você vê o acidente eu não vou entrar no assunto da morte dessas quatro pessoas no acidente envolvendo carro e caminhão porque é uma notícia que cabe aí ao repórter policial quem acompanha o repórter policial hoje vai acompanhar a matéria oito pessoas não é isso dentro de um carro oito pessoas não tem que ter barreira sanitária tem que ter fiscalização tem que tá parando o veículo eu acho a fiscalização gente um ponto principal né mas vamos lá é almir chaves oi luciano uma parte sim e a outra dos governantes luciano honório boa semana bom trabalho aqui ao invés de melhorar só piora lamentável um beijo pra você ela disse que só pensam no bolso aqui é político pra tudo que é lado querendo dinheiro né verônica aldeia não dá pra comparar israel com brasil esse país é uma vergonha o povo não respeita nada oi verônica um beijo pra você é verdade né o povo o povo não contribui não colabora né eita ferro o povinho o povinho tá aqui gente pessoal participando com a gente aqui no nosso programa mas vamos girando girando com a informação aqui no programa do povo trazendo notícias pra você que não perde um programa sequer falamos então da vacinação né que é importante a a vacina e agora eu vou falar pra você sobre a segunda dose é isso vamos falar sobre a segunda dose pra quem acompanha aí o programa do povo ligado com a gente tá aqui ó é importante gente é importante tá não esqueça da segunda dose a eficácia da vacina só é garantida com a aplicação das duas doses o intervalo entre as doses pra quem não sabe luciano tomei a coronavac a primeira dose quando que eu tenho que tomar segunda dose a primeira dose da coronavac pra segunda é um prazo entre 21 e 28 dias tá bom 21 e 28 dias pra tomar a segunda dose da coronavac já da oxford astrazeneca são 90 dias então quem vai tomar vacina nesta terça e nesta quarta que a dose que chegou é da oxford astrazeneca vai demorar três meses pra tomar a segunda dose tá fica aí a informação pra quem acompanha o programa do povo pra quem tá ligado com a gente bom vamos fazer o seguinte eu tenho que pra você que tá acompanhando o programa do povo pra você que tá ligado com a gente trazer mais opiniões aqui na nossa enquete hoje eu tô perguntando já que em israel desde domingo a população já pode ir para a rua ao ar livre sem o uso da máscara ao ar livre esse avanço só foi possível por causa de um trabalho árduo e sério dos governantes que fiscalizaram combateram as irregularidades e vacinação em massa lógico né brasil tá bem longe de israel a população os governantes mas aí eu te pergunto pergunto pra você na sua opinião você responsabiliza os governantes por essa propagação do vírus essa quantidade de mortes sim ou não e o povo a parcela de culpa da população é importante você dar a sua opinião logo depois eu vou falar pra você sobre o calendário da segunda vacina da segunda dose você que tá acompanhando o programa do povo fica atento pra você que tá ligado com a gente vou falar sobre a segunda dose o boletim covid e ainda eu trago pra você logo após a nossa dica o obituário da nossa cidade eu já já vou passar pra você que tá acompanhando aí o nosso programa tá bom mas agora nós vamos a uma dica bem legal uma dica bem bacana na nossa programação pra você que acompanha a gente quero lembrar pra todo mundo que tá acompanhando o programa do povo tá ligado com a gente e talvez você tá sempre na correria você para e fala assim Luciano é tem hora que não dá nem pra parar pra fazer comida almoço ou jantar deixa eu falar pra você você conhece já o restaurante sabor caseiro ainda não gente o restaurante sabor caseiro ele fica localizado na praça nossa senhora parecida ali no bairro de são pedro próximo ao semusa você morador no bairro de são pedro pode ir almoçar comida gostosa hein a partir de dez reais ah Luciano eu não tenho tempo de ir mas posso pedir pode pede no conforto do celular por exemplo nesta segunda-feira tem linguiça cebolada carne cozida com batata e frango a milanesa com batata frita arroz feijão macarrão farofa quentinhas a partir de dez reais faz o seguinte pega o número do telefone da sabor caseiro e peça a sua quentinha peça a sua quentinha ah deixa eu falar pra você que tá acompanhando o programa do povo ele diz assim Luciano hoje eu não vou pedir não porque eu já firmei o almoço mas salva o número aí manda um alô pra minha amiga Jéssica e fala ó tô ouvindo lá o programa do Luciano acompanha aí o programa do Luciano e eu vou pedir quentinha aí pra vocês hein é comida gostosa a gente tem almoçado todos os dias tá bom? o telefone é nove noventa noventa e dois cinco nove sete um nove noventa noventa e dois cinco nove sete um é a dica pra você depois do intervalo comercial boletim covid registrados mais cento e seis novos casos da doença em nossa cidade e ainda trago informações pra você sobre o obituário da nossa cidade e a opinião da galera na enquete do dia prepara aí a dica pra quem tá ouvindo a rádio Teresópolis da ótica visão do povo é a ótica visão do povo e eu volto trinta segundos tá? trinta segundos ótica visão do povo a galera que acompanha a gente é uma boa dica e a galera que acompanha a TereTV e fica ligado com a gente no Facebook vai acompanhar a dica também muito legal quer ver? atenção moradores do meu dom jardim meu dom e vale da revolta vamos a dica coloca aí no ar atenção moradores do meu dom e região a Gênesis Farma traz para você produtos de qualidade com atendimento especializado na Gênesis Farma além dos medicamentos que você precisa com o preço que cabe no seu bolso você encontra também a linha de higiene perfumaria cosméticos e trabalhamos com farmácia popular dá uma passadinha na Gênesis Farma e fale com um de nossos profissionais sempre que você precisar pode contar com a gente Gênesis Farma a farmácia do seu coração Avenida Melvin Jones 151 no meu dom telefone 36415499 whatsapp 993318198 farmácia é Gênesis Farma no meu dom vamos lá vamos lá para você que está acompanhando o programa do povo já estou de volta estou de volta e vamos trazer agora informações para você que acompanha a gente prepara aí meu amigo Ronaldo o obituário da nossa cidade informações que a nossa produção obteve diretamente do cemitério Caingá o Carlin da Berlim e daqui já vai o meu abraço a todos os funcionários do cemitério Carlin da Berlim obituário e você acompanha as informações agora a SAF assistencial informa o obituário de nossa cidade antes de dar o obituário de hoje eu quero deixar registrado aqui os nossos sentimentos pela morte de Gutenberg ele que era apoiador do atletismo em nossa cidade amigo do nosso grande Francisco o Chico Corredor atleta Gutenberg colaborou e ajudou muito aos atletas era um amigo e com certeza vai deixar aquela saudade em todos aqueles que o conheciam e o nome dele não está registrado aqui porque a gente só tem o obituário de hoje mas aconteceu no final de semana e ele acabou perdendo a vida foi enterrado no sábado às nove e meia da manhã Gutenberg infelizmente aí né a gente lamenta a morte deste grande apoiador do atletismo estava sempre ajudando e com certeza tudo que ele plantou né vai aí crescer e vai viver pra sempre aqui na vida de todos aqueles que tiveram com ele o nosso sentimento a todas as famílias meu amigo Francisco Chico Corredor pediu pra gente lembrar isso aqui um abraço Chico tamo junto meu irmão você é meu parceiro vamos lá comunicamos com pesar o falecimento de dona Marilda da Costa Rebelo a dona Marilda gente tinha setenta e cinco anos de idade era moradora do meu dom e o sepultamento acontecendo às onze horas da manhã comunicamos com pesar o falecimento de Jorge Luiz do Amaral ele tinha sessenta e dois anos de idade era morador de Albuquerque o sepultamento registrado para as dezesseis horas comunicamos com pesar o falecimento de Catarina Lopes de setenta e dois anos moradora de Agriões sepultamento às dezesseis horas e trinta minutos comunicamos com pesar o falecimento de Pedro José de Oliveira ele tinha sessenta e três anos era morador de Modas sepultamento no cemitério de Venda Nova às três horas da tarde a SAF informou o obituário de nossa cidade SAF assistencial dois meia quatro três um quatro meia três muito bem vamos ao boletim covid boletim covid pra você que acompanha o programa do povo pra você que tá ligado com a gente mas antes de trazer informações do boletim covid vamos aqui a opinião da galera respondendo a nossa enquete do dia gente a nossa enquete do dia deixa eu mandar um beijo aqui olha só rapaz é muita gente hein patrícia vale perguntando sobre a segunda dose vou falar sobre a segunda dose já um beijo um beijo pra iracir pimentel respondendo que sim juliana rosilene minha mãe foi só dia 13 a segunda dose ela botando a culpa no povo também iata anderson todos os dois são culpados o povo não respeita os governantes marli dos santos oi luciano também também acho que a culpa é todo mundo verdade andréa coutinho bom sucesso israel tudo igual ninguém usa máscara né né sonia lúcia oi luciano povo tem a parcela de culpa adalberta população de israel teve milhões o brasil 200 milhões não deu pra ler deixa eu ver se tá aqui tá aqui a população de israel é 9 milhões o brasil é 200 milhões ele tá comparando com a quantidade de pessoas valeu adalberto marina soares lu eu acho que a culpa é metade é culpa do povo e a outra metade dos governantes sim andréa coutinho falando sobre o ar livre é e o adalberto aqui meu amigo adalberto um abraço falando sobre o número de população né que o brasil é muito maior isso sem dúvida país né um país como o nosso de uma ponta a outra né cabe cabe aí centenas de países num só no nosso país só que a diferença também é o dinheiro a diferença também é a quantidade de políticos a diferença também é infelizmente a gente tem que levantar esse ponto a falta de vontade de muitas pessoas no entanto que temos vários políticos presos por desvio de verba por desvio de verba da covid eu tô adorando essa CPI e tomara que a CPI não seja só para investigar né a CPI seja só para investigar aí a questão do bolsonaro não que a CPI ela ela sirva na verdade para poder investigar os governadores investigar eu quero que a a CPI seja para investigar presidente governadores tem que pegar todo mundo que recebeu dinheiro para combater a covid e saber se foi bem gasto é isso aí meu amigo vamos ao boletim covid vamos lá o pessoal participando hoje aqui com a gente obrigado aí pela audiência obrigado pelo carinho muito obrigado pela companhia tá agora na hora do boletim covid vamos a informação para você que acompanha a gente 106 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas do nosso município é a informação é o seguinte chegamos a 581 óbitos são três óbitos suspeitos é leitos de UTI infelizmente né a gente conseguiu dar uma diminuída mas agora só temos mais um leito de UTI e quatro leitos clínicos são 17.781 pessoa recuperada são 7.617 pessoas que estão com o covid a vacinação é vamos falar da vacina aplicadas a primeira dose em vinte e sete mil seiscentas e cinquenta e sete e a segunda dose em nove mil novecentas e vinte e uma pessoas a gente aguarda aí o boletim de hoje muita gente tem me perguntado Luciano o prefeito vai emitir um novo decreto hoje como é que fica a situação aí do rodízio de CPF para entrar no mercado gente não tem decreto hoje decreto que o prefeito lançou né a sete dias atrás ele vale até o dia 26 então não tem não aguarde espere que vai ter mudança não terá então fica aí a informação para você que acompanha o programa do povo a prefeitura divulgou também gente aqui nós vamos mostrar que houve uma queda de morte isso mesmo teresópolis registra queda nos óbito de pacientes entre oitenta e oitenta e oitenta e nove anos a imunização é a única forma de frear a pandemia teresópolis segue avançando cada lote de vacinas que chega ao município traz esperança e a oportunidade de ter uma vida livre da covid o mês de abril vem apresentando expressiva queda dos óbitos de pacientes na faixa etária dos oitenta a oitenta e nove anos os dados em trajetória decrescente são resultados da vacinação deste público alvo ao todo foram aplicadas vinte e sete mil seiscentas e cinquenta e sete primeiras doses o que representa mais de quinze por cento da população teresopolitana e outras nove mil novecentas e vinte e uma que já receberam a segunda dose fica aí a informação para você que acompanha aí o programa do povo ligado com a gente vamos lá mais uma vez um abraço para o Adalberto ligado com a gente a Marina Soares também Adriano Nogueira também colocando a culpa sim nos governantes a Vanus os governantes tem sua parcela de culpa sim e o povo inconsequente também é Nilcei Raposo oi Luciano uma semana abençoada para todos eu acho que uma parte é da população e a outra parte dos governantes que não tomaram atitude fica a nossa indignação Rosana Diniz oi Luciano a culpa é do presidente na opinião dela que foi em rede nacional dizer que era uma gripezinha e do povo inconsequente valeu Rosana a Eliana Marques dando aquele bom dia Marco Adal Luciano aqui é Marcos o espanhol é os bares das comunidades carentes estão ficando abertos até de madrugada e festas estão ocorrendo normalmente com grande aglomeração de pessoas cadê a fiscalização não tem o Marcos não tem a prefeitura não investiu em fiscalização a prefeitura não e não é investiu em higienização sanitização não investiu aqui numa crítica a Luciano não gosta do prefeito nem isso não não é isso não só que não investiu os bares das comunidades né estão lotadas bairro de São Pedro ontem tava lotado lotado por onde se andava tava lotado um dia bonito né também nublado né também nublado sem aqui em Teresópolis né mas lá em Bonsesso tava ruim não e o povo meu amigo inconsequente infelizmente mas não investiu na na fiscalização e é isso que dá né não investiu já era vamos ao WhatsApp da rádio Teresópolis é o 2 6 4 3 5 5 5 5 5 Oi Luciano é muita briga política um manda outro desmanda a população que não respeita nada complicado ela só não mandou o nome acho que é Elisângela não é isso Elisângela depois manda o nomezinho sempre aqui pra poder mandar um beijo ó beijo pra você beijo teu filho aí cadê é Luciano Oi quando é que todos em Teresópolis vai ser vacinado assinado Francisco do Caleme é Brasil tá muito atrasado vamos torcer que seja o mais rápido possível meu amigo WhatsApp da rádio Teresópolis acho que o povo tem culpa boa mas os maiores genocidas são governadores e prefeitos boa tá aí o recado da galera Oi Luciano por favor fala no programa se para tomar vacina precisa obedecer o dia do CPF não precisa para tomar a vacina não precisa Luciano meu dia de tomar vacina é quarta-feira é feriado será que vai ter a vacinação terá sim a prefeitura não desmarcou tá não desmarcou e nem pode desmarcar tem que ter a vacina na quarta Cadê Oi meu amigo eu acho que o povão tem 90% de responsabilidade o povão passeando sem máscara nas ruas como se não tivesse acontecendo nada boa meu amigo dando opinião aí dizendo que o povo tem mais culpa do que os governantes boa a Elisângela respondeu que sim Elisângela do meu dom valeu Elisângela beijo beijão para você tudo de bom a minha amiga Kaili Schumacher também tá ligada com a gente é lá no meu dom obrigado Kaili a Ângela também tá ligada com a gente Oi Ângela um beijo para você ela mandou a reclamação aqui na rua Ângela no programa de amanhã nós vamos colocar as fotos em um beijo para você obrigado pela audiência obrigada pelo carinho obrigado pelo por todos quer falar com a gente manda zap zap 26435555 e o meu WhatsApp particular quem precisar mandar uma mensagem é o nove sete cinco sete três oito sete oito Verônica Aldeia CPI o STF vai inocentar todos os corruptos assim como fez com Lula ladrão Eita Verônica aqui hein Marilsa Conceição Luciana culpa começou lá em cima e está explodindo aqui embaixo ninguém respeita nada André Coutinho tidas as CPI só servem para investigar e fazer especulação tudo acaba em pizza ninguém envolvido são por isso dinheiro não são devolvidos aos copos públicos Sueli Pinto Guarilha metade da culpa sim a outra metade dos governantes boa né é a galera participando com a gente é o povo falando aqui no nosso programa ligadinho com a gente curtindo aí o nosso programa obrigado aí pela companhia de todos vamos lá gente deixa eu falar para você que está acompanhando o programa do povo olha só você conhece o pão de queijo do estacionamento aqui na Delfim Moreira próxima a Santa Tereza que também tem ali dentro na entrada do extra é o melhor pão de queijo da cidade e essa semana você vai acompanhar uma matéria muito bacana que eu fiz com a Esli não tem um pão de queijo você agora pode receber pão de queijo o melhor pão de queijo na sua casa olha que beleza eu levei para mim aí ó é gostoso fica igualzinho você faz um pouco só e come pão de queijo é bom quentinho né e qual a diferença porque ele é o melhor pão de queijo porque tem queijo isso mesmo tem queijo né aroma de queijo tem queijo é gostoso o melhor pão de queijo pão de queijo mais famoso da cidade agora na sua casa corre lá pega caneta e papel pega o telefone anota o número aí tu diz que entregas do melhor pão de queijo vai um pacotão de um quilo é bom demais que legal é o melhor pão de queijo da cidade pacote de um quilo ele vai congelado chega na tua casa você pode tirar aos poucos o telefone é nove sete quatro oito um quatro nove sete um anotou nove sete quatro oito um quatro nove sete um boa é o melhor pão de queijo agora entregue na sua casa ele vai congelado um pacote de um quilo e você pode saborear não tem taxa de entrega é o pão de queijo do estacionamento para você que acompanha aí o programa do povo gente vamos a mais informações aqui falando sobre a vacinação contra h1n1 começando hoje dia dezenove a campanha de vacinação contra a influenza na primeira fase serão vacinadas crianças entre seis meses até as que não completaram seis anos de idade gestantes puérperas são mulheres com filhos até 40 dias povos indígenas e trabalhadores da saúde procure o posto de saúde para vacinar aí a sua criança os idosos vão aguardar mais um pouco a o ministério de saúde não indica aplicação da vacina da gripe junto com a da covid a recomendação é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem a primeira vacina contra covid-19 e depois a vacina contra a gripe após o intervalo mínimo de 14 dias fica aí a nossa dica para você que acompanha o programa do povo tá ligado com a gente na reta final rapaz o programa passa muito rápido muito rápido mas vamos aqui ó segunda dose da vacina atenção para você que tá acompanhando o nosso programa ligado com a gente tá quem tomou a vacina dia 25 de março e 26 de março quem tomou a primeira dose vai tomar a segunda dose nesta semana na quinta-feira dia 22 quem tomou a primeira dose no dia 27 de março e 29 de março vai tomar a segunda dose na sexta-feira dia 23 e quem tomou a primeira dose no dia 30 de março 31 de março vai tomar a segunda dose no dia dia 26 de abril é a segunda dose para você que acompanha o programa do povo para você que tá ligado com a gente curtindo aí a nossa programação não é isso olha só a gente deixa eu falar para você tá ligadinho aí no programa você conhece a reabilitar físio gente fisioterapia em geral crianças adultos e idosos drenagem pilates massagem rpg treinamento funcional psicologia nutrição e fonoaudiologia cuidando da sua saúde promovendo qualidade de vida reabilitar físio olha são dois endereços rua pedro estruc no bairro de são pedro número 131 whatsapp telefone 2741 1851 no na barra do imbuí rua manuel dias 121 barra do imbuí telefone 26417658 é a dica para você reabilitar físio aquela dica bacana legal bacana para você que acompanha a gente vamos lá vamos pra mais recadinhos aqui já acabou o programa né meu amigo ronaldo finalzinho então vamos os últimos recados aqui no facebook é rosângela a culpa é do povo que acha que é imune a vírus é marta lé marta lézer oi amigo patrícia vale valeu luciano a marta botou não tem indígenas aqui ou tem ou tem para não vacinar os idosos não marta é porque quando chega a determinação ela vem do governo federal então por isso que entra indígenas também tá se tem o que não tem o que traz a informação é o ministério da saúde então ele deixa bem claro pra quem é a primeira dose tá de donar bonato também ligado com a gente um beijo de donar um beijo essa galera toda linda maravilhosa que acompanha o programa falando em beijo quem está acompanhando a gente é a renata lá no corta vento acompanha o programa sempre que pode né trabalha muito guerreira com as suas três filhas lindas e um beijo pra você um dia maravilhoso e abençoado tudo de bom minha querida um beijo pra você tá bom a mandar abraços aqui pra galera da super gás braz parceira do programa super gás braz gás é coisa séria não dá mole não dá bobeira precisou de gás ligue para a super gás braz 264 34 497 super gás braz entregando gás água e açaí na sua casa olha hoje é segunda-feira semana começando ea limpeza mania traz ofertas especiais entregues na sua casa atenção creme de pentear seda sabe quanto 7 99 é só segunda terça e quarta vamos lá areia para mim se quatro quilos areia aí para o seu gatinho quatro quilos sabe por quanto 6 99 sabão pastoso corcovado 500 gramas 3 99 shampoo pro canine sabe quanto 9 99 é o shampoo para o seu cachorrinho ainda tem biscoito premier ou golden por 14 90 gente e papel toalha clarice a 2 99 diz que entregas da limpeza mania 364 142 71 364 142 71 whatsapp aqui da loja da reta 9 8 8 80 18 31 whatsapp do bairro de são pedro 9 8 8 8 80 35 83 manda um abraço também pra galera toda lá do açougue avenida que tem carnes de qualidade e preço baixo de verdade é açougue avenida entregando na sua casa 364 228 12 364 228 12 é whatsapp é o açougue avenida agora pra você que precisa cuidar da sua saúde o cartão de todos o maior e melhor cartão de descontos do brasil com ele você paga apenas atenção 24 reais na consulta com clínico geral e 32 reais com especialista é com certeza o melhor cartão de descontos do brasil ligue agora e saiba mais detalhes 2643 30 63 ea consulta médica fica por conta da clínica médica e odontológica amor saúde ali no bairro de são pedro a quer dizer bom retiro ali é bom retiro né amor saúde telefone dois meia quatro dois zero um dezoito dois meia quatro dois zero um dezoito legal bacana beijo aí pra toda essa galera maravilhosa é a marta botou você é muito gente boa que deus te ilumine muito obrigado marta patrícia vale deus abençoe seu amanhã mandar um abraço aqui pro meu amigo jurandinho lá do rosado tá ligado com a gente fala parceiro os meus amigos lá de bom sucesso minha terrinha eu caminho lá por bom sucesso tem sempre alguém fala luciano mandar um abraço pro zé ângelo lá é do que frango meu amigo é o seu carlos né o carlos lá na padaria em frente ao dpo um abraço pra você também meu parceiro tudo de bom obrigado pela companhia meu amigo manel pastor manel é dono lá da rádio atividade fm um abraço aí pra todo mundo de bom sucesso pelo carinho mandar um beijo também pra galera lá de é vargem grande a vanessa tá acompanhando o programa com a sua pequena vanessa um beijo pra você também obrigado pela companhia é Dulce né bastos um beijo ah ela botou a culpa é do povo sem noção a marta botou seu marido acredito mas teres obras não tem tantos tá certo gente obrigado pela audiência pelo carinho encerro o programa de hoje dizendo aquilo que a minha linda e querida avó sempre me dizia luciano deus é bom e cuida de nós gente deus é maravilhoso vai cuidar de você e de toda a sua família confie nele acredite tudo vai dar certo pra você eu deixo o meu beijo beijão e até amanhã tchau gente muito bem estamos mais uma vez aqui na reabilitar físio na barra com fisioterapeuta bruno estamos numa distância considerável por isso que ele está sem a máscara e nós vamos falar sobre fisioterapia e logo no começo o que é fisioterapia não é muita gente tá em casa acompanhando o programa e gostaria de saber todas as informações e a gente vai começar por isso bruno seja bem vindo mais uma vez a rata teresópolis terê tv e ao teresópolis jornal diga pra gente o que é a fisioterapia afinal de contas bom dia luciano bom dia povo é a fisioterapia é uma ciência da saúde né que trata previne e dá os diagnósticos é cinéticos funcionais quer dizer é ela relacionados aos movimentos e dentro da fisioterapia a gente trabalha uma gama muito grande de coisas luciano desde problemas respiratórios né muito comum agora pós-covid é distúrbios cinéticos funcionais dificuldade de movimento pessoas idosas é recuperação de pessoas pós acidentes tratamos é muita gente que sente dor principalmente em relação à coluna então a fisioterapia abrange muita coisa luciano bom pra quem está acompanhando o programa né é normal pessoa procurar um ortopedista e ele indicar uma fisioterapia e a pessoa procura aí né uma clínica de fisioterapia e vai se tratar mas a fisioterapia ela só é somente é com a indicação de um médico ou a pessoa que está acompanhando o programa tem uma dor constante na coluna um incômodo ela pode procurar um fisioterapeuta ela pode buscar essa orientação sem precisar passar diretamente por um ortopedista sim luciano muito boa pergunta né a gente vê que em outros países oitenta por cento da população vai direto no fisioterapeuta antes de ir no ortopedista aqui no brasil a gente tem o hábito ao contrário geralmente vai no médico e ele prescreve porém é nós os fisioterapeutas são os profissionais de primeiro atendimento então tem acontecido muito aqui na reabilitar barra é principalmente idosos tá com dificuldade de movimento percebeu que seu pai tá tá parando né tá com dificuldade para levantar tá com muita dor em coluna pode vir direto aqui na na fisioterapia que a gente faz uma avaliação bem caprichada e começa a tratar já com a fisioterapia se a gente perceber que precisa de uma indicação médica nós também fazemos isso olha só procura um ortopedista né a gente está fazendo todas as abordagens mas é interessante a gente também tem uma opinião médica mas nós somos profissionais de primeiro atendimento então é seu pai enfim um idoso você tá sentindo dor pode nos procurar aqui diretamente então tá aí fisioterapia importância da fisioterapia e como que ela pode ser útil para você que tá acompanhando programas sentidores tem incômodos agora fala pra gente bruno quem tá aí precisando desse atendimento como que ela pode fazer entrar em contato a gente tirar uma dúvida pode ser por telefone ou aqui na barra para quem mora redondeza fala pra gente o endereço amigo tá ótimo luciano então aqui a gente tá na rua manuel dias número cento e vinte e um na rua agora principal que da barra né na rua da do cena do betesne frente à nova igreja de cristo então você que tá sentindo dor você que tá sentindo assim dificuldade de movimento venha nos procurar a gente vem conversa apresenta a nossa clínica uma clínica nova principalmente vocês moradores aqui da barra região a gente montou essa clínica assim intuito de de atender a comunidade mesmo e o telefone pra quem quiser entrar em contato então nosso telefone além de fixe ele é o whatsapp é dois meia quatro um sete meia cinco oito anotou aí dois meia quatro um sete meia cinco oito mandou o whatsapp pra cá ligou você vai tirar as suas dúvidas clínica reabilitar físio aqui na barra do imbuí o lugar certo pra você cuidar da sua saúde muito bem gente eu tô de volta aqui na casa animal em bom sucesso e comigo vinícius você já conhece né pessoal aqui é do terceiro distrito a galera de bom sucesso que já compra aqui conhece afinal de contas se tem um diferencial aqui além da qualidade é o atendimento vinícius seja bem-vindo à rádio teresópolis atletv e parabenizar aí pelo atendimento da casa animal conta pra gente o que além né além das rações aí pro cachorrinho pro gato o que que o pessoal encontra aqui na casa animal em bom sucesso então a gente encontra variedade é assim ração de cavalo ração de porco postura aí codorna variedade rações né com marca boa excelente né aí a gente trabalha também com medicamentos né incluindo de cavalo porco e os peixinhos os peixinhos betas que faz um sucesso absurdo né com certeza é muito bacana muito legal então vamos lá você prestou atenção gente olha que dica legal então muitas das vezes você passa a ver a casa animal e acha que é só ração pro cachorro e pro gato não tem muito mais não é isso então você falou tem ração aí pro porco pro cavalo tem medicamentos tem tudo isso né tudo isso aqui na casa animal então você que tá acompanhando o programa é do povo acompanha da nossa programação você que tá precisando aí é comprar gaiolas você encontra aqui também tem gaiola de trinca-ferro tá um preço bom e de coleiro canário aqui tem tudo olha aí aqui você encontra também você que tá acompanhando o programa os medicamentos e muitas das vezes vinícius o que acontece é que as pessoas ficam naquela dúvida não sabe qual medicamento não sabe qual a ração e às vezes fica com vergonha de entrar e perguntar acaba não comprando deixando o seu animalzinho né sem o medicamento sem aquele alimento apropriado vocês também ajudam tiro essa dúvida tira aqui o atendimento é excelente entendeu que a gente gosta de ajudar os clientes né e tem um whatsapp a gente faz entrega é só vocês pegar o telefone com a gente aí tirar alguma dúvida entendeu aqui o tratamento é diferencial né é isso aí gente é essa essa é a diferença né o tratamento o atendimento então você já sabe estrada teresópolis friburgo quilômetro 28 bem pertinho aqui do dpo agora se você quiser anote whatsapp a galera aqui de bom sucesso vieira mortas a galera aqui de venda nova a galera aqui do estrelinha pantanal de onde você estiver acompanhando aí a nossa transmissão seja pela televisão pela rádio ou pelo facebook pega caneta e papel anote whatsapp coloca aí nos seus contatos e você pode mandar para tirar dúvidas para saber preços e você vai receber as promoções olha que legal vamos ao número do whatsapp da casa animal aqui em bom sucesso aí o whatsapp é 021-966-427835 repetindo 21 né 966-427835 você manda sua mensagem tira sua dúvida e vem para cá vem conhecer o vinícius a giovanna estão prontos para te atender é isso amigão sim pode vir aqui aqui ó seu animal vai ser bem tratado é isso aí é você acompanhando tudo que acontece na cidade e principalmente aquelas dicas maravilhosas casa animal em quatro endereços fonte santa na várzea temos em frente ao apa e também ali bem próximo a rodoviária em frente à praça de esportes radicais e aqui em bom sucesso nas tráteres alfriburgo quilômetro vinte e oito vem pra cá vem conhecer tudo que você precisa tá aqui